Música Ó, 11h52, Tocomo, por quê? Aê Gustavo, ô Gustavo Ains, ó, sobrinho do Jaime Cássio, hein? Jaime Cássio tá assistindo, um abraço, Jaime Cássio! Bom dia, pessoal, bom dia, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Vale do Aço e Vale do Jequitionha, Balanço Geral, 16 de junho, feriado nacional, Governador Valadares tá deserta. Você viu o frio que fez essa noite? 12 graus de madrugada, hein? 12 graus de madrugada, Governador Valadares, hein? Quem diria, se não me engano, nunca fez tão frio como nos últimos 30 anos, hein? 12 graus, mas acho que o recorde, o recorde são 8 graus, né? Mas fez frio demais! Bom dia, bom dia, família! Deus abençoe a todos! Estamos juntos, Nicomets Felício, lembrando que tá de folga, desde ontem, né? Hoje, de novo, sou eu, na apresentação do Balanço Geral. Amanhã, também, sexta-feira, Nicomets Felício volta na segunda-feira, com todos vocês, alegrando o Balanço Geral. Já estamos no ar! Vamos ver imagens de onde, Jairo Fernandes? Antiga Feira da Paz, na região central de Governador Valadares. Você vê uma parte da região central da cidade. No canto esquerdo do vídeo, a ponte que dá acesso ao bairro Ilha dos Araújos e também um pedacinho da ilha. Bela, essas imagens durante o dia, dá pra identificar muita coisa, né? À noite, no MG Record, quando o seu Gustavo coloca essas imagens à noite, não dá pra identificar muita coisa, mas há, durante o dia, muitas imagens, muitas coisas, muitas regiões de Governador Valadares dão pra ser identificadas nessas imagens, né? Que legal! Governador Valadares, a princesinha do Vale, TV Leste Record. Aliás, vem pra mim aqui, Jairo, eu tava conversando aqui nos bastidores, a TV Leste, a gente dá notícia do Vale do Aço, Vale do Mucuri, Vale do Jequitionha, Vale do... onde eu esqueci? Falei tudo? Tem a região de Manhuaçu também, né? Hã? Vale do Aço? Tem a região de Manhuaçu também, Manhuaçu, Manhumirim, Santa Margarida, Alto Caparó, aquela região que também é muito fria. E aqui na TV Leste, aqui na TV Leste, existem muitas pessoas que trabalham aqui, que já passaram por aqui, que não são de Governador Valadares, são de cidades do Leste Mineiro. Por exemplo, a Maria Tereza, que eu esqueci de mandar um abraço pra ela, que ela me chamou atenção hoje, é de Felisburgo. Maria Tereza Magalhães, que é de Felisburgo. O Fantone, que tá de férias, ele não é de Teoflotone, o Fantone é de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. O Miguel Brás é de Caratinga. Você é de onde, ô? Alpercata. Você é mentiroso, você é daqui, ô. Alpercata. Respeita Alpercata, rapaz? Muita gente de fora. Marcela Maria. Marcela Maria de Paulistas. Marcela Mauriã. Você é de onde, Jairo? Bairro Santa Rita, né? Maior bairro de Governador Valadares. TV Leste, emissora afiliada à Record TV. Graças a Deus pela oportunidade. Nosso amado chefe, idolatrado, Albuquerque Júnior, é de Virginópolis. Eu acho que ele foi criado em Virgolândia. Ou se é ao contrário, né? Albuquerque Júnior também é daqui da região. Graças a Deus pela oportunidade, né? Olha só, temperatura em Governador Valadares hoje, oscilando entre 28 graus a máxima e 13 graus a mínima. Fez 12 de madrugada, né? Segundo o clima tempo, dia de sol com algumas nuvens, sem previsão de chuvas. Sem previsão de chuvas. E nessa edição, a gente vai ver, a gente vai repercutir a expectativa para o início da Copa Atlética dos Vales. Evento que vai movimentar, já está movimentando o feriado no leste de Minas. Polícia recupera caminhão, prancha e retroescavadeira roubados no Vale do Aço. Adolescente é morto a tiros e suspeito procurado no Nordeste Mineiro. E as notícias não param por aí. Tem ainda o esporte. O Atlético empatou com o Ceará, né? O Atlético Mineiro empatou com o Ceará. Vai pegar o Flamengo no fim de semana, né? Jogo dos Desesperados. Porque, você sabe, começa a empatar demais, começa a perder e o ponto corrido, o campeonato é ponto corrido. E não pode empatar e perder demais, não, senão fica lá atrás. Fica lá embaixo na tabela e para subir depois fica mais difícil. Fica mais complicado. Você sabe o WhatsApp da TV Leste? 33 para você mandar mensagem. Não manda mensagem de eu dançar amanhã, não, hein? Não manda, não, hein? 33 9-911-1443. Para você mandar mensagens aqui para a gente, eu vou ler a sua mensagem aqui ao vivo. E se você conhece ou não conhece, a TV Leste tem Facebook e também o Instagram. Facebook da TV Leste, arroba, aliás, facebook.com.br TV Leste. O Instagram tem arroba, arroba TV Leste. O F são as plataformas digitais da TV Leste. Vamos juntos até 1h51, hoje, quinta-feira, feriado nacional e governador Valadares. Muita gente descansando e também muita gente trabalhando, né? Vamos começar o balanço? Vamos começar o balanço geral?